O tempo de humildade e pela passagem do décimo primeiro aniversário, para a qual nós damos os parabéns. Ao mesmo tempo, quero deixar lá uma desenha só, quero dizer que ainda o referia que nós temos aqui, que representamos, que há de ter falado, foi tirada da Câmara Municipal do CERPA em documentos policiais. Portanto, cada figurino que está neste primeiro coral é oficialmente reconhecido do princípio do século passado. Isto é aqui o esclarecimento. Agora vamos cantar de segunda borda. Até por aqui.